Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas O motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso te comando Pensar-se antes de ter fé E chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é dizer que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como foi da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que você não quer sair Como foi da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar-se antes de ter fé E chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é dizer que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como foi da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que você não quer sair Como foi da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que você não quer sair Como foi da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que você não quer sair Então mente aí Que a culpa é nossa Tô aqui Vivendo de expectativas Magoando minha ferida Lembrando de você Que a saudade Quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste Eu aumento o meu problema Pra não te bloquear Vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de superar Pega leve aí Pega leve aí nos seus stories Sai com calma Antes de gostar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Pega leve aí Nos seus stories Sai com calma Antes de gostar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Não deixou de te amar Tô aqui Vivendo de expectativas Magoando minha ferida Lembrando de você E a saudade Quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste Eu aumento o meu problema Pra não te bloquear Vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma Antes de gostar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Pega leve aí Nos seus stories Vai com calma Antes de gostar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Pega leve aí Nos seus stories Vai com calma Vai com calma Antes de gostar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Não deixou de te amar Irmão Irmão Preste atenção Escuta com calma O que eu vou te falar Ela tá contigo Mas tu corre risco De se machucar Sabe os beijos Sabe os beijos que ela te dá E os gemidos Que soltar na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade Ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando E apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando E apagando Se ela ir de ar eu tô voltando Sabe os beijos que ela te dá E os gemidos Que soltar na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade Ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando E apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando E apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando E apagando Se ela enviar eu tô voltando Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente Nessa cama de novo O que você sente quando você mente Na minha cara Bateu a hora de calma Bateu a hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta da conquista E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso é um cheiro no rosto Se bem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra quebrar de novo Pra esse algo gostoso E agora o que eu faço nessa casa E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso é um cheiro no rosto Se bem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente Nessa cama de novo Quem se sente Quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora De calmaçoar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta da conquista E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso é um cheiro no rosto Se bem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso é um cheiro no rosto Se bem aqui me acostuma errado Se bem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso Calma Calma Deixa eu respirar um pouco A loja A loja Provações e aventuros Será que dá Pra amar alguém Amando outra pessoa Fazer Amor Serra não vai ser a mesma coisa Pensar uma boca Pensa de outra Na cama do atual Com a mentira Com a mentira Ser quebrado Ser quebrado Estou preso a passado Tendo no presente Quem me faz tão bem Como amar alguém Amado outra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amado outra alguém Como amar alguém Amado outra alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Um abraço a galera do Uber Toda galera aí de aplicativo Um beijo Galera dos paredões E pro Thiago Aquino Será que dá Pra amar alguém Amando outra pessoa Fazer Amor Serra não vai ser a mesma coisa Beijar uma boca Pensando em outra Na cama do atual Com a mentira Com a mentira Ser quebrado Estou preso a passado Tendo no presente Que me faz tão bem Como amar alguém Amado outra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amado outra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amado outra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém O repertório mais gostoso do Brasil O repertório mais gostoso do Brasil Com a mentira Vem Vem sofradinha Vem comigo Vem dançar É no balanço desse sol Que eu vou te conquistar Eu vou Eu vou Eu vou te pegar Vou sim Vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se preparem Agora pra mexer Quero ouvir Desce, 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 desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o poposão Desce, 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 desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o poposão Rocha na lágrima do seu lado Na esquina certo Fazendo ao vivo o melhor do morro Seu corpo quase nu Que me parceria Ah Forró Esquima 7 O Lúdico Sabeu, esse é pra você Foi o número 1 do Esquima 7 Simbora Seu corpo quase nu Que me parceria Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Seu corpo quase nu Que me faz relirar Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer pra suportar Essa solidão Que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora Simbora O chuveiro que começa a chamegar Vem e se liga Nessa dança Esquema 7 vai tocar Agacha Agacha, 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 agacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Agacha, 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 agacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Os pios dos seus cabelos, eu quero me enrolar Eu nunca pensei em nós só poder me dar, sim Parece loucura se você me deixar O meu coração já dá louco pra te ver Não dá pra esconder essa paixão Chugante, mas eu não sei fingir Alô, massa forrozeira de todo meu Brasil Esse é o musical Sistema 7 Gravando o nosso sexto CD Pra você dançar E a pancada é essa Simbora! Quando a gente chega no meio do salão Agitam a galera tirando o pé do chão Vire, mexe e vai, só nessa condição Jogando as mãos pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão e deixa o popozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão Bate na palma da mão e deixa o popozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão E um abraço especial Mocinho Cazaro Edmilson E Miguel Alves E mais sucesso ao vivo pra você Oh oh! Esquipo 7 Volume 6 Puxa esse bolo e manda você claro As vezes saio na noite Bari, 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 bari Tomando umas e outras Bari, 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 bari Puxando umas garotas Bari, 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 bari Isso é chique, é nota 10 Aí no fim de semana eu caio na zoeira Puxando o som, tá maior O que eu sou, nota 10 Puxando o som, tá maior O que eu sou, nota 10 Aí eu passo um, 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 um No cavalo de pau, no vindo certinho Mas eu tô moral, pra ninguém O que eu sou, nota 10 Puxa esse bolo e sanfone Certo a razão, esquema 7 Ao vivo Colomilês Balançai Até o chão, até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá Ela vem Querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebalando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga, vem gatinha que aqui só tem animal Olhe do seu lado, já tem um cara de pau E se você provoca, não pode nem reclamar Desse jeito, nem eu posso aguentar Você convida E o sucesso continua Oh, oh É esquema 7 Volume 6 Puxa esse bolo e nadal puxa o lado O show está começando O povo já tá chegando É, vamos pra dançar O forró tá animado Ninguém vai ficar parado Vem se bala e vem pra cá Vem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar com o lado Isso aqui tá bom demais Samponeiro, puxa o pole Botão, cochila, não tá mole Vem para com o dia clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o pó roda Vou te dar Ó, tá safoneiro Chegando mais uma No volume 6 É esquema 7 Que bonitinho pra você Gostíssimo Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o corpozão Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o corpozão Tá gostoso, tá demais Vou latinho com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso, tá demais Vou latinho com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Xanã, 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 vem mexendo Vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Xanã, 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 vem mexendo Vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Eita, safoneira coca do Rio Alô, meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquiva 7 Vem dançar comigo no volume 6 Simbora Tava sozinho na noite De lua de repente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Tava sozinho na noite De lua de repente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tenho paz Quando tô com você E até o seu te amo De paz E esta canção Da Liga Especial, pessoal Do povoado Santa Maria Povoado Raiz E também Povoado Fortaleza Que está aqui com a gente Curtindo ao vivo Com o meu do seu Com o meu do seu Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei com você Já chorei aqui Trancado nesse apartamento E a saudade Enfermissando o fundo O meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui E eu preciso Desse amor comigo Vou ficar com ela Esta canção Quero dedicar Especial A uma grande farmácia De Urbano Santos Que tem medicamentos De qualidade Com preço Carfarma Não pergunte por que Vou embora Eu estou apaixonado Por você Mas a sua falta De interesse Em minha vida Me fez crer Que eu não preciso De você Quando fico Do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você Pois você Está comigo Na cabeça E no meu